A seca acentuou-se na barragem da Bravura, hoje com menos 600 mil metros cúbicos de água que há um ano. Os agricultores da região estão a ser obrigados a procurar alternativas para contornar este cenário cada vez mais complicado. O ano passado nós não tivemos água para os nossos associados e para os nossos agricultores, no fundo, e este ano também não temos água, porque já está destipulado que a água que está na barragem da Bravura é só para o abastecimento público. O agravamento da seca no ano passado levou o governo a restringir o uso da água para rega, medida que este ano se iniciou 10 dias mais cedo que em 2022. A Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor está a efetuar sondagens em alguns terrenos para abrir furos que permitam aproveitar a água da Bravura. Isto depende da autorização da Agência Portuguesa do Ambiente. Sabemos que a APA o ano passado fez, excepcionalmente, autorizou a abertura de alguns furos no nosso período de rega. E este ano, se isto assim se mantiver, e se os agricultores assim entenderam, possivelmente serão autorizados mais alguns furos para poder salvar as culturas permanentes, ou seja, as árvores de fruto. Também em Algesur sente-se o problema da seca e a situação deverá obrigar a procurar soluções alternativas às obras de modernização da barragem que visam diminuir o desperdício de água. Acredito que para este verão as coisas ainda vão estar, de alguma maneira, controladas no sentido de não faltar água, mas se isto a continuar, efetivamente temos que todos acelerar todos os processos que temos em cima da mesa e que efetivamente estão previstos para que se possa arranjar sistemas alternativos, que possa-se encontrar soluções. Uma das soluções encontradas de imediato é, de facto, trabalharmos naquilo que é a exigência em termos de redução dos consumos ao máximo. Não choveu o suficiente para a água escorrer para dentro da Albufeira. Esperamos que no próximo inverno chova e chova bem e que haja escorrência e que esta barragem volte a ter os seus níveis. Para modernizar esta estrutura com mais de 60 anos, a Associação de Regantes já efetuou um investimento de 1,7 milhões de euros na impermeabilização dos canais de abastecimento no distribuidor do Vale da Lama, numa extensão de 10 quilómetros. A Associação já só espera que o uso de água para rega volte a ser implementado. Obrigado. 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 Obrigado.